Bora galera, bom dia, bom dia Acordar que hoje tem missão Hoje vou gravar um vídeo com o Yellow Yellow, tô acordando do nada Então galerinha, escovar o dente E tomar um banhozinho pra ir lá Fazer essa correria Vamos lá É isso aí galera, hoje tem vídeo novo Hoje tem vídeo novo lá com o Yellow Galera, pra quem tá chegando agora Hoje eu tenho um vídeo, vou tá com o Yellow Tatuador aqui no Recife Pra quem não conhece ainda o canal dele Street Style Brasil, é o canal dele lá no YouTube A gente fala sobre coisas bem bacanas Aqui no Recife, todo o conteúdo sobre tatuagem Clipes, dia-dia dele, na verdade Mostra o dia-dia dele É basicamente o que eu faço aqui também E hoje a gente vai estar fazendo um vídeo junto Eu aqui com essa monstrinha A gente vai chegar na casa dele agora A gente vai decidir o que a gente vai fazer E aí espero que vocês curtam aí o vídeo Compartilha, dá um like Se inscreve, ativa o sininho E é isso, solta a vinheta Tchau 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 Chegamos, 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 chegamos E alô Cadê ele, hein Já tá pegando um bronze aqui já Olha esse garotinho aí, meu velho Tá pegando um papel Cause you make me love my implications E aí Lá Bora 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 50 km por hora vocês vão se perder Eu amo minhas imperfeições Answer all my questions Just to show me What's in the other side of innovation No apologize, my baby I tear a door cause I'm feelin' so fine I tear a door cause I'm feelin' so fine What's in the other side of innovation I tear a door cause I'm feelin' so fine I got enough of every melody They all sound the same Yeah From my broken heart No remedy But maybe if you stay We can get away with it Cause you make me love my imperfections Galera, que visual é esse Olha aí, velho What's in the other side of innovation No apologies, my baby I tear a door cause I'm feelin' so fine E é isso aí, família do Street Style Onde a nós tá aqui? Puta merda, velho Que bagulha que é louco, olha aí É dois canais, meu irmão Dois canais juntos E ela aqui E ela aqui do Street Style Brasil Style Brasil, galera Isso aí, tamo junto Vou deixar lá na descrição também dele aí E ele na descrição do meu canal Segue nóis Galera, é moto turismo E a gente fazendo alguma coisa aqui, hein No escuro Olha aí Vestígio Tá indo naquela casinha lá agora, ó É isso aí Mótu turismo Acabou o material, vai ser daí Olha, o parceiro aí vai sair lá no canal também Segue lá o canal que já vai ver o vídeo lá Lugar irado, tem uns lugares tão simples onde você mora e você não sabe, né? As coisas tão simples e bonitas de se ver Oh, isso é só, mano O RH é minha alcalada Eu vi Eu podia até cair, mas só não queria sujar meu tênis Vai por aí mesmo, Zé? Rapaz Mas rapaz Eita, até até de aranha pegou nuia agora Olha a imagem lá Porra, parece que a gente anda isso tudo já não Então galera Essa minha moto aqui é uma Boleval 800 M800 Ela é uma boa moto pra viajar Ela pesa 253 quilos, mais ou menos, em marcha Ela tem 54 potência de cavalo O tanque dela cabe 15 litros e meio É ótimo pra viajar Ela faz 20 Ela faz um litro, faz 20 quilômetros A atração dela é cardan Isso evita de estar parando muito pra limpar a corrente quando você vai viajando Em 6 meses você faz uma misturia total E não precisa estar mexendo lá no cardan aqui A atração dela Agora me diz uma coisa Esse banco de trás aqui, o vim nele, eu achei bem desconfortável Será que tem como botar algum suporte aqui que segura a mão? Tem sim Tem, né? A gente pode botar um suporte aqui que é um zisbar E nesse zisbar ele tem um apoio aqui de costa pro garupa Que fica perfeito Ele aí fica suave Ele fica sem mão Eu vim sem coluna veio pra cá Porque aqui sem segurar é tenebroso Oh, my darkest memories Now let me fall back But you'll be there Ready to rescue me If I go out of track You can get away with it Cause you make me love my imperfections Answer all my questions Just to show me What's on the other side Love inhibition É isso aí Se inscreve no canal do moleque aí Old School Garage BR BR, tá mostrando tudo lá também É ali pra construção? Olha a cola ali, olha a condição Olha isso, olha isso Cê é louco, mano O bagulho tá doido, hein DJ Samura DJ Samura DJ Samura Fala galera do Old School Garage PE, tô aqui com o meu amigo Yellow Do canal Street Style Brasil, galera Galera, ele tem um recadinho aqui pra dar pra vocês Galera do Old School Garage PE Tem um recadinho muito interessante É o seguinte Se o canal chegar em 500 inscritos Vai rolar um sorteio do meu amigo Samura aqui Diretamente ao vivo pelo Instagram E vai tá postando lá pra vocês, hein Então segue, compartilha, se inscreve Divulga pra todo mundo Participa desse sorteio Porque vai vir coisa boa aí, hein É isso, galera, fechou Tamo junto E curte lá Não, não, não.